O festival, ele traz para a gente novas perspectivas. Ainda bem que o Salvador, capital afro, está articulando a possibilidade de pensar Salvador como essa capital diaspórica. Faltava ter um locus que pudesse reunir pessoas com as mais variadas trajetórias de informações, pudessem refletir sobre isso e que dessa reflexão pudesse resultar informação em sites que possam potencializar a vocação de Salvador, preservando a dignidade, a história, a autonomia e a sustentabilidade de iniciativas de liderar pessoas negras. É super importante que Salvador, que é a capital negra, fazendo esse tipo de eventos para fortalecer a cultura negra, mostrá-la ao exterior e também traer-los a mirada do mundo aqui. Não pode parar, tem que seguir haciéndolo. Eu entendo que qualquer experiência turística que coloque a pessoa preta na centralidade ou a cultura preta no centro da narrativa dessa experiência turística é afroturismo. Não há como falar de Salvador sem falar da negritude de Salvador. Um espaço de igualdade dentro da indústria, de equidade dentro da indústria, para que todas as pessoas que realmente trabalhem com criatividade possam viver dos seus dons e exponenciar seus talentos e obter, ter direito à sua memória preservada a partir da sua criatividade. Então, acho que é muito importante ter um festival que potencializa o começo de carreira, que potencializa os artistas, que faz essa troca de negócios. A gente está aqui encontrando várias outras empresas, contra tantos festivais. Então, acho que é muito importante para potencializar a arte e entretenimento do Brasil e do mundo. Quando o Salvador Capital Afro traz essa oportunidade, a gente começa a interligar e a conectar que existem outras possibilidades de pensar as artes visuais. É um olhar da escritora preta, é um olhar do escritor preto, do diretor, do técnico. E um lugar que só um projeto como esse vai dar oportunidade é de uma normatividade, de se ver pessoas pretas escrevendo, trabalhando, produzindo. É verdade um honra e um privilégio para eu estar aqui. Estou muito feliz com o festival e espero que seja o começo de uma grande colaboração de futuro com o Salvador e o Salvador. Eu acho que Salvador é realmente a cidade, uma das cidades mais potentes, falando no sentido de possibilidade de futuro. Those who are listening from outside Brazil. The experience is here. They have to come. Me, I've been here today, I've seen it. They also have to come and experience it for themselves. Agora, como alguns falam, o bonde está chegando e o bonde tem muito a dizer.